Riachuelo tem mais de 100 vagas de emprego pelo país. A Riachuelo, uma companhia de lojas de departamento de maior sucesso no Brasil, está com mais de 100 oportunidades de emprego ao redor do país. A empresa está procurando profissionais que correspondam aos requisitos do cargo. Para realizar a inscrição, é necessário verificar as informações acerca das vagas a seguir. Riachuelo divulga oportunidades de emprego. Criada no Rio Grande do Norte nos anos 50, as lojas Riachuelo estão presentes em praticamente todos os estados brasileiros, oferecendo inúmeras opções de roupas, calçadas e muito mais. Quantas oportunidades são requisitos de escolaridade, o ensino médio, formação técnica ou superior em direito, administração, contabilidade e áreas afins. Há vagas tanto para trabalhos presenciais quanto remotos. A seguir, são listadas as funções e localidades de vagas de empregos nas lojas Riachuelo até o momento. Vamos a elas. Administrador de Banco de Dados Sênior para São Paulo Advogado Sênior para São Paulo Analista Contábil para o Rio Grande do Norte Analista de Apoio Jurídico para São Paulo Analista de Costume Experience Pleno para São Paulo Analista de Infraestrutura Sênior para São Paulo Analista de PCP para o Rio Grande do Norte Analista de Planejamento e Operações Sênior para São Paulo Analista de Planejamento Logístico para São Paulo Analista de Planejamento Pleno para São Paulo Analista de Produtos Sênior para São Paulo Analista de Recursos Humanos Sênior para São Paulo Assistente Administrativo para Mato Grosso e Rio Grande do Norte E assistente de atendimento para Mato Grosso, São Paulo e Pernambuco E muito mais Para concorrer às vagas das lojas Riachuelo Para concorrer em uma das vagas oferecidas pela Riachuelo Os candidatos devem realizar o cadastro através do link de participação Que estará lá embaixo no primeiro comentário fixado Lembrando sempre que eu divulguei aqui algumas vagas disponíveis até o momento Mas lá no site das lojas Riachuelo tem muito mais ofertas de vagas Ofertadas pela rede Lojas Riachuelo Clique no link que estará lá embaixo no primeiro comentário fixado E confira as vagas ofertadas Beleza? Então, Loja Riachuelo tem mais de 100 vagas de emprego espalhadas pelo país Essa é a informação de momento Peço a todos que se inscrevam no canal ativando o sininho Para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento Um forte abraço a todos Até a próxima Ad sumus E aí E aí E aí